Cara, tá sendo até difícil vir aqui gravar esse vídeo agora, cara. Assustador o que essa diretoria do Vasco tá fazendo, irmão. Fecharam o treinador, irmão. Escolheram o treinador, contrataram Fernando Diniz. Cara, é inacreditável, irmão. Eu tô, assim, em choque. Eu tô, toda hora eu entro e falo, é isso mesmo, eu vou ler as matérias, é isso mesmo. Eu não quero acreditar, mas é, cara. A diretoria do Vasco contratou Fernando Diniz pra treinador, cara. Na Série B, meu Deus, cara. Qual é o estilo de jogo desse treinador? Bola no pé, posse de bola, sair jogando. Cara, não deu certo sair jogando com a bola no pé com o Marcelo Cabo. Não deu certo com o Lisca. Voltar a bola toda hora no goleiro que não sabe jogar com o pé, que é o Vanderlei. Não deu certo, irmão. Vanderlei entregou várias paçocas. Lucão entregou paçoca. Os goleiros que a gente tem hoje não sabem jogar com o pé. O time do Vasco é fraco, tecnicamente, pra sair jogando. Quando o Vasco quis propor jogo, o aproveitamento foi baixíssimo, irmão. Quando que a gente foi melhor? Quando o Marcelo Cabo resolveu dar a bola pro adversário, não ter a posse de bola, se defender e sair no contra-ataque. Foi quando o Vasco mais pontuou. Foi quando o aproveitamento do Vasco melhorou, irmão, no campeonato. Um futebol reativo, inclusive com o Lisca, quando jogou em contra-ataque. Aquele jogo do Guarani, Vasco e Guarani em São Januário. O Guarani teve a posse de bola, veio pra cima, o Vasco ia no contra-ataque, acabou goleando o time do Guarani. Irmão, esse time não consegue jogar propondo o jogo. E aí o que a diretoria faz? O Vasco traz Fernando Diniz, que tem uma proposta de toque de bola, posse de bola. Meu Deus do céu, parceiro, o negócio tá caminhando pra ficar pior, irmão. O negócio tá caminhando pra ficar pior. E o Vasco, meu Deus, o Vasco, agora eu tô. Esse negócio de subir. A gente ainda tinha um pouquinho de esperança, né, de chegar um Guto Ferreira da vida. Assumir o Vasco, o Vasco melhorar e subir de volta pra Série A. Irmão, agora eu tô com medo de Série C, parceiro. Igual o Fluminense em 98, agora a gente tem que cuidar. Tem 32 pontos, precisa de mais 13 pra não cair pra Série C. Que situação, irmão. Inacreditável, cara. É inacreditável. Essa galera que assumiu o Vasco, essa diretoria, Jorge Salgado, os VPs dele. Brincadeira. Alexandre Pássaro. Os caras não entendem nada de bola. Que coisa, que nervoso, irmão. Que nervoso que eu tô, cara. Tá me dando nervoso esse pessoal, irmão. Eles não entendem nada de futebol, cara. Futebol, cara, é você entender de gestão, mas também entender do negócio, futebol, né, cara. De vez em quando tem que ser ousado, igual o Campelo foi ousado. O Campelo trouxe o Cano. O Cano rendeu bons frutos pro Vasco. Inclusive, esse VP financeiro que tá com o Salgado hoje, Adriano Mendes, tava com o Campelo também. Inclusive, saiu do Vasco porque discordou do Campelo. Na hora que o Campelo trouxe o Cano, ele não queria gastar. Mas o Cano valeu a pena porque o Cano classificou o Vasco várias vezes em Copa do Brasil. E o Vasco ganhou premiação. Classificou o Vasco na Sul-Americana. E o Vasco ganhou premiação. Fora que o Cano vende de produto. Poderia tá vendendo em serviço. Mas o Vasco hoje é muito fraco nesse departamento de marketing. Não só de hoje, aliás. De alguns anos, né, parceiro? Porque o Vasco é muito fraco pra trazer dinheiro novo. Continua sem trazer dinheiro novo. Traz os patrocinadores muquiranas. Essa galera não entende nada do meio de futebol, irmão. Tudo engravatadozinho. Que é acostumado a mexer com planilhinha. Ah, minha planilhinha aqui. Ah, não posso gastar, irmão. Meu Deus. O Vasco tá caminhando pro pior resultado esportivo da história, parceiro. E agora eles se reuniram pra fazer a coisa andar. E tão trazendo o Diniz. Meu Deus. Não tem como. Tem esperança de que as coisas vão melhorar tendo uma atitude dessa, cara. Um treinador que não vai chegar pra jogar em contra-ataque, irmão. Não é estilo dele. Meu Deus, cara. Que desespero, irmão. Que desespero, parceiro. E até agora reforços nada, né? Vamos ver se pinta mais alguma coisa. Tá se falando no nome do nenê, né? O nome do nenê tá forte aí. É bem-vindo. Mas, cara, com o Fernando Diniz eu desanimei total. Eu gosto de chegar aqui, levantar a moral de vocês, falar bem, pra gente fazer uma energia positiva. Uma corrente positiva a favor do Vasco. Mas, ó, com essa diretoria tá difícil, irmão. E eu falo mesmo, tá? Tô chateado, cara. Vocês sabem que eu nem gosto da política do Vasco. Não sou a favor de candidato nenhum. Mas, irmão, tô chateado pra caramba, cara. Meu Deus. Quem assumiu o Vasco não entende nada, meu irmão. Onde esse pessoal vai jogar o Vasco, cara? Onde a gente se enfiou, cara? Nossa senhora. E, ó, tem mais, né? Não é só isso, não. O Vasco tá sendo episoteado por todos os lados, né, cara? Agora a CBF aprontou mais uma. A CBF deve tá querendo acabar com o Vasco, irmão. Não é possível, cara. Aprontou mais uma. Sabe quem a CBF escalou pra próxima partida do Vasco, pra ser o árbitro? O Luiz Flávio de Oliveira, cara. Irmão do Paulo César Oliveira, que aprontou, né? Os dois, né? O Luiz Flávio já aprontou um monte contra o Vasco. Inclusive, no Brasileirão, ano passado, lembra aquele jogo contra o Curitiba? Lá em Curitiba, marcou um pênalti pro Curitiba, que o Pikachu só encostou a mão no cara. O cara se jogou, ele deu pênalti pro Curitiba. Depois, teve um pênalti pro Vasco. O cara pisou no pé daquele Neto Borges. Ele não marcou o pênalti. É um cara sempre muito mal intencionado contra o Vasco. Inclusive, é irmão do Paulo César Oliveira, que prejudicou o Vasco demais durante a carreira dele. Inclusive, teve um jogo contra o Paraná em 99, que o Eurico teve que entrar em campo, meter o dedo na cara dele. E aí ele foi premiado, né? Hoje ele tá de comentarista de arbitragem na Globo. Irmão, Luiz Flávio Oliveira é o árbitro de CRB e Vasco. Sabe quem é o VAR? Pior ainda, ele é o Rodrigo Guarizzo. Eu já até falei sobre esse cara em outros vídeos da Amo Vasco TV, cara. Esse cara prejudicou o Vasco naquele jogo contra o Flamengo, no jogo do turno do Brasileirão do ano passado. Cano fez um gol legítimo, ele anulou. Tava na mesma linha, ele anulou. Prejudicou o Vasco. Na mesma partida contra o Flamengo, o Gustavo Henrique meteu a mão na bola, na área. Ele não deu pênalti a favor do Vasco, tá? Anulou um gol do Ribamar contra o Atlético Paranaense, marcando uma falta lá atrás do Bruno Gomes, que nem existiu, tá? E ele foi o VAR de Vasco e Bahia. Vocês lembram, um pênalti claro no Léo Matos. Ele não chamou o juiz e ainda deixou passar aquela solada do jogador Gregory do Bahia na coxa do Benítez. Cara, olha o hábito que a CBF colocou e olha o VAR que a CBF colocou pra próxima partida. É perseguição, irmão. Brasil de Pelotas, eles anularam um gol legítimo do Vasco. Depois falaram que o equipamento não funcionou. Contra o Havaí, de novo o juiz queria anular o gol do Vasco. E aí o VAR foi dar uma de... Ah, não, agora a gente tá vendo aqui, foi... Então, estamos corretos, sendo corretos, né? E aí deram uma disfarçada, acabaram dando gol do Morato, mas mesmo assim o Bandeirinha levantou, né, irmão? E agora o árbitro e o VAR escalados. É sacanagem com a nossa cara, irmão. Ou a CBF quer acabar com o Vasco, ou tem um esquema grande aí, tá? Um esquema grande que precisa ser investigado. Alô, Ministério Público, pelo amor de Deus. Investiga essa situação aí, porque eu suspeito até de casas de apostas, irmão. O que estão fazendo com o Vasco é brincadeira, tá? É brincadeira. O nome do Vasco pode estar envolvido aí, não o clube, né? A diretoria e tal. Mas pode ter um esquemão contra o Vasco pra alguns mafiosos ganharem dinheiro através de casas de apostas, irmão. Suspeito demais. É a minha dúvida. Eu queria muito que o Ministério Público investigasse pra tirar dúvida nesse sentido. Parceiro, é isso, irmão. Esse é o giro de notícias. Sinto muito, parceiro. Que fase, hein, irmão? Que fase do Vascaína, irmão? Ó, chegou até aqui, não deixa de curtir, compartilhar. Se inscreve, tá? E comenta. Porque quem tá inscrito, tá curtindo e comentando os vídeos da semana, concorre a uma camisa oficial do Vasco, modelo suporter da capa. Irmão, o negócio tá feio a coisa pro nosso lado, mas uma camisa é sempre bem-vinda, né? É de graça. Quem não quer? Ó, tô indo nessa. Valeu. Saudações, Vascaínas.